Há muito tempo atrás, durante o reinado do rei Carlos I, vários homens foram pegos numa conspiração contra o rei e levados então à presença de um juiz. Quando iniciou-se o julgamento, os réus estavam apavorados porque a sentença para a traição ao rei era a morte por enforcamento. E todos os réus estavam agitados, apreensivos, porque sabiam que aquele julgamento era uma mera formalidade, porque eles certamente seriam condenados à forca. Porém, um dos réus estava estranhamente tranquilo. Ele olhava para o juiz com muita confiança e parecia estar certo da sua absolvição. Todos estavam nervosos, porém ele se mantinha totalmente tranquilo. E o juiz, ao dar a sentença, foi chamando réu por réu e falando qual seria a pena de cada um. Porém, quando o juiz foi declarar a sentença contra aquele homem que estava tranquilo, ele disse um momento meritíssimo. Eu tenho aqui uma carta do rei Carlos I e eu gostaria que o senhor lesse. E o juiz leu a carta e disse para aquele réu, vá em paz, meu amigo, estás livre de toda a pena. Porque nesta carta, o rei Carlos I está lhe concedendo o seu perdão, o seu indulto. Esta era a razão, porque aquele réu não estava apavorado. Esta era a razão, porque ele estava tão tranquilo e confiante na presença do juiz. Ele sabia que não havia nenhuma condenação sobre a terra, que poderia levá-lo à morte, porque ele havia sido perdoado pela maior autoridade do país, que era o rei Carlos I. Primeiro, eu quero transportar esta história agora para a nossa vida cristã. Eu quero lhe dizer que todos os homens e mulheres do mundo estão condenados, estão condenados, estão condenados. O mundo já está julgado e condenado. Não existe outra saída, o mundo já está condenado. Mas o Senhor Jesus, ele disse o seguinte, Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Ora, a única maneira de uma pessoa escapar da condenação é crer no Evangelho, crer na pregação do Evangelho e se batizar. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Um dia, todos nós iremos comparecer diante do grande juiz. E eu sei que naquele dia, muitos estarão temerosos e apreensivos, muitos estarão nervosos, sabendo que não existe outra saída a não ser a condenação. Mas haverá um grupo de pessoas que estará tranquilo. Haverá um grupo de pessoas que estará olhando confiantemente para o juiz. E sabe que nenhuma condenação poderá vir sobre eles, porque eles creram no Evangelho, se batizaram e obedeceram o Senhor Jesus. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, está escrito, Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há nenhuma condenação mais. Colossenses 2, 13 diz que o Senhor Jesus pegou a cédula, que nos era contrária de alguma maneira, e a cravou na cruz. Nós podemos comparecer tranquilamente diante do juiz, porque nós já fomos perdoados pela única pessoa que seria capaz de nos condenar. Nós fomos perdoados pela única pessoa que poderia nos conceder o perdão. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Obrigado.